profissionalismo acima de tudo, ver que quem está assumindo reconhece aqueles que já passaram e deixaram o seu tijolinho. É isso que se espera, em toda e qualquer gestão, continuidade, essa imagem, licenzinha, parabéns, a homenagem é mais do que merecida, você sabe disso, você sabe disso, é um parabéns para a sua atitude, olha, eu não esperava, me emocionei aqui, porque é o que eu espero de toda a corporação, essa unicidade, esse compromisso, esse amor entre vocês mesmo, essa vontade de seguir com a instituição, e você deixou muito fácil o meu discurso, disse a direção, disse assim, ó, faço minhas as palavras da eterna comandante licenzinha, já fez todos os agradecimentos, inclusive aquele que eu ia dirigir ao coronel Sardano, porque que estava aqui também, quando o projeto saiu, hoje eu tenho esse bastão, coronel, uma responsabilidade enorme, e eu tenho um compromisso de honrar, porque o senhor iniciou, assim como prefeito, mas o prefeito está aqui ainda, ele ainda pode bater com o bastão em mim, o senhor fez acontecer, o prefeito ainda participa do projeto, o senhor deu início, muito obrigado.